Boa noite meus irmãos, esse foi forte hein, glória a Deus, graça e paz para todos, amém? Nós vamos animar, nós vamos sacudir o inferno hoje, está muito triste isso aqui, eu não gosto de, desculpa a expressão, a maneira de eu falar que eu sou nordestino, eu não gosto de crente frouxinho não, nós vamos animar isso aqui para arrebentar com as cadeias do inferno, amém? Graças a Deus, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versos 8, Deuteronômio 31, versos 8, o povo de Deus não pode ser triste, o diabo ele realmente gosta de ver o crente cabisbaixo, o crente reclamando, blasfemando contra as coisas de Deus, mas o maior que está em nós e nós somos alegres, porque nós não vivemos Cristo, vivem nós, amém? Deuteronômio, capítulo 31, versos 8, todos encontraram, sim ou não? Vamos ler, deixa eu dar a olhadeira, tem gente procurando, vocês querem uma ajuda? Está na Bíblia, nós vamos animar isso aqui hoje, a festa vai começar agora, vamos fazer um ribuliço aqui, o diabo essa hora já preparou a bagagem dele para ir embora para o inferno, que é o lugar de origem, Deuteronômio, capítulo 31, versos 8, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparar, não temas, nem te espante, fecha os olhos, altíssimo e soberano Deus, ah papai, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, nós confiamos em ti, nós determinamos a vitória, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós já ministramos e determinamos, que toda seta fojada do inferno, todo espírito contrário, todo demônio das trevas que tem se levantado contra a tua igreja, caia em terra em nome de Jesus, que nós somos mais do que vencedores, e todo espírito de dúvida, de incerteza, de incredulidade, saia em nome de Jesus, aplausos ao Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia! Amém? Deixa eu dar uma olhadinha para esse povo aqui maravilhoso, tanta gente bonita, muita gente do Ceará, pela cabeça, né? Glória a Deus, que maravilha! Eu sou a pessoa mais feliz, irmão, porque eu não vivo, o Cristo vive em mim, sou uma pessoa diferente, essa alegria que eu estou passando para vocês, não vem de mim, é d'ávoda que vem do céu, eu não tenho motivo de estar triste, eu tenho motivo de estar feliz, porque eu tenho Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, porque muitas vezes nós deixamos que as coisas do mundo, as dificuldades que nós passamos, as tribulações, as críticas, as calunas que levantam contra nós, as mentiras que levantam contra nós, nós deixamos ser abalados por essas pequenas coisas. Se é o Senhor que nos fortalece, se é o Senhor que está conosco e não desampara a gente, meu irmão, nós temos que confiar nEle, se nós não confiarmos em Jesus, o que será de nós? Por que que você deixou o diabo abalar a tua fé, meus queridos? Por que o diabo chegou de uma certa forma e deixou você tão casbibaixo, e deixou nessa situação triste, igual você está aí? Quem tem algum problema, levante a mão para me conhecer, quem está com problema, faça assim, levante a mão. Errado? Errado. Quem tem problema é o diabo que te perdeu. Bora, irmão, eu quero ver vocês alegrem, eu quero animar isso aqui, está muito triste. Eu não gosto de tristeza não, porque a Bíblia diz que alegramos quando vamos à casa de quem? Então se alegra que tu está na casa do Senhor. Deixa eu me apresentar, passei rápido, o tempo não é suficiente, eu tenho pouco tempo. Meus queridos irmãos, meu nome é Pastor Francisco Vieira, o ex-bruxo da Xuxa. Eu moro em Brasília há 36 anos, mas não sou filho natural do Distrito Federal, eu sou filho do Estado do Ceará. Deu para perceber? Ué, mas vocês riram por quê? A irmã percebeu pela cabeça. Glória a Deus. Que maravilha, né? E graças ao Senhor Jesus, hoje estou aqui para glorificá-lo, exaltá-lo, porque Deus é fiel, Deus é santo. Mas também tive um passado péssimo, vivendo as trevas por 11 anos, fazendo coisas absurdas que não agradam a Deus, ao homem, a ninguém. Me envolvendo com coisas que só Deus me tirou de lá mesmo, porque o Senhor é fiel. Ele é santo, ele é forte. Eu cheguei a um ponto, eu nasci de uma família rica, uma família tradicional, de uma certa cidade, da região do Estado do Ceará. Uma família com poder aquisitivo muito alto. Mas foi se deixando a levar por coisas erradas, até o ponto de se destruir por si próprio. Eu fui levado ao centro espírita com 8 anos de idade. Em busca de uma cura. Toda uma farsa do diabo, que o diabo não cura. Quem cura é Jesus, que ele é médico dos médicos. Devido ao problema espiritual que eu tinha, eu fui levado, mas a minha situação foi de mal a pior. Porque ao invés de eu procurar uma cura e ser curado ali dentro, eu fui envolvido. E me ensinaram a desenvolver, a trabalhar com as entidades espíritas, que são demônios. Mas hoje, trabalho para o Senhor Jesus Cristo. E ali no centro espírita, aquele cidadão por nome, com título de pai de santo, olhou para mim, eu com 8 anos de idade, disse, essa criança é uma criança mediúnica. Nasceu no berço com uma mediunidade muito grande. Ela tem que trabalhar e desenvolver para as entidades espíritas, senão vai morrer. E eu, por não conhecer a verdade, eu caí nessa mentirada do diabo. Desenvolvi. Com 10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal, como o pai de santo mais novo do Brasil. Aonde eu fui filho de santo, eu fui crescendo, tendo cargos dentro do espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, cambone, ogã, babalorixá, magro e bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E hoje, soldado do exército do general Jesus Cristo. E nós vamos guerrear, hoje com a força do inferno, porque o maior é o que está aqui, e o diabo que se exploda para lá. Nós temos uma conta para acertar, eu e ele. E vai ser hoje, aleluia. Já tem gente assustada. Tem. Já tem gente assustada, vocês não viram nada não. Deixa eu entrar no satanismo aqui daqui a pouco. E eu passei 11 anos no espiritismo. Desenvolvi. Com 10 anos, eu já recebia 385 entidades espíritas que são demônios. Na linha de preto velho, Exu, Caboclo, Zerê e 12 mil falanges de pombas giras. Situação, hein? Difícil, né? Eu tive a oportunidade de o diabo se ir andar, fazer o... Me pisou, me chamou de cavalo, me chamou de aparelho, pisou em mim como se fosse um tapete. E ele me deu a oportunidade, permitido pelo Senhor Jesus Cristo, ele é tão fraco e tão derrotado, que ele não faz nada, se não for com a permissão do rei dos reis. Esse capeta é fraquinho demais. Como diz o meu povo, oxê, coisa fraca, menino. Mas é hoje que o inferno vai abalar, viu, irmão? Se preocupa não, que tu vai ver o fogo aí daqui a pouco. Aleluia. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Kibanda, Candomblé, Magia Negra, Valdum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomansi, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal. Fui da Seixonoê, Haricrisma, Budista, Abramelim, Universitas Encanto, fui mórmon, coroinha da Igreja Católica, maçom, da seita judaica, da seita islã, da seita do reverendo do mundo, da igreja do diabo, do valo do amanhecer. Fui da nova era, fui dos meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. Eu andei demais para chegar até Jesus, mas não precisava. Por que eu andei? Porque as pessoas que me levavam, só levavam aos caminhos tortuosos. Só levavam a caminhos que não tinham nada a ver com o Deus que eu sirvo hoje. E o Senhor Jesus, ele é bem claro quando ele diz em João 14, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, quer dizer, eu sou o único caminho, não há outro. Mas o diabo criou uma história que todo o caminho leva a Deus, é mentira dele. Só tem esse caminho aqui que leva a Deus, é Jesus Cristo que é intercessor entre Deus e o homem. E eu estou falando alto para o diabo ouvir, para ele vir aqui, para nós pisar nele em nome de Jesus. Fala em diabo, o povo fica calado. Misericórdia, imagina se o diabo entrasse na tua casa hoje à noite. Você fazia o que, irmão? Chamava o pastor para orar. Tudo é nas costas dos pastores. Olha aí, pastor, segura essa aí, viu? Tu que corta nesse rebanho. Veja mesmo o que é que acontece. E eu fui desenvolvendo. Eu não vim aqui falar mal de religião, religião não salva. Eu vim falar o que aconteceu comigo. Dentro da maçonaria, dentro da bruxaria, dentro da peitiçaria. Dentro de muitas coisas. Eu fui convidado. Para ser maçom são muitas exigências. Não vai dar para falar, vai ser uma coisa rápida aqui. Depois, quem sabe, um dia eu volto. Deus a quem sabe, se ainda estiver vivo. E eu fui convidado a ser maçom. Pelo próprio meu pai, que é grã-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. E eu entrei na maçonaria. Fui... Pode ser que é hoje. Com o tempo foi evoluindo, mudou algum sistema, alguns rituais. Algumas coisas que aconteciam há anos atrás, pode estar acontecendo de forma diferente. Eu não sei. Já tem mais 17 anos que eu saí. Eu entrei criança. Fui demolei. Uma coisa bem esquisita. E eu fui sendo, nos estudos, nas graduações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque, papai, como líder, foi me ensinando. Foi me orientando. Ele queria que eu chegasse o grau, que ele chegou ao grau 33. Mas, graças ao Senhor Jesus, eu cheguei ao grau 32. E, quando eu cheguei a um certo grau, em alguns anos, em alguns estudos, baseado na palavra de Deus, distorcendo um pouco. Dava para perceber. Hoje é que eu vim entender que estava distorcendo um pouco. Eu fui levado de um cômodo para o outro. Onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo, que dá muito na região nordestina. Ali começa um ritual. Não sei. Pelo meu conhecimento, dos anos que eu fiquei na maçonaria. Segundo, ela está como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas, pelo que eu vi, não passa de um ocultismo, de um ritual de magia negra, da elite e da classe alta. Irmã, você vai cansar, você vai ligar a mangueira para cá, porque eu bebo água. E só Jesus Cristo. Entendeu? E eu entrei. Ali, num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio. Por nome Exu, Beuzebú. Só que lá, ele vem como o senhor dos exércitos. Assim como no espiritismo, em qualquer linha espírita, ele vem como santo. Porque, segundo a Coríntios 11,14, diz. Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjos de luz. Eu entrei. Começou um ritual. O bode incorpora com esse demônio. E eu cheguei, orientado por alguns da liderança dos graus bem elevados. Eu cheguei diante do animal, para adorar, achando que Deus tinha um caráter, um mérito. Deve ao Espírito Santo, a manifestar o seu espírito dentro de um bicho bruto e um animal. Errei por não conhecer as escrituras, a ignorância. E eu dobrei o meu joelho ali, beijei a cabeça do animal e o animal incorporado e falei essas palavras. Hoje já pode ser até diferente. Ele já evoluiu bastante. Mas, na época que eu entrei, era assim. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó, Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo. Foi escrito lá em um livro. Eu entrego a alma da minha filha. Naquele período, todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. E acontecia de filhos de maçom só morria de tragédia, de acidente, de doenças incuráveis ou de um ritual de magia negra. Onde eu dei a minha filha, com sete meses de idade, e com dois anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso. Que me levou toda essa fama a prejudicar a mim mesmo e destruir toda a minha família. A um ponto de eu ter perdido uma moça de 13 anos, recentemente, que eles me mandaram matar para se vingar de mim e me acusaram que eu falo demais, porque eu me envolvi com bandidagem, eu me envolvi com estelionata, eu me envolvi com homossexualismo, eu me envolvi com morte, com crime, muitas coisas erradas. Eu cheguei a participar do Comando Vermelho, eu fui chefe do Comando Vermelho, numa certa área no... lá no Rio de Janeiro, no Morro da Rocinha. Eu me envolvi com bastante coisa. E ali diante do animal fala essas palavras, ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento entrega a minha vida nas tuas mãos, a vida da minha filha, a vida da minha mãe e da minha esposa. E faça uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, né, para enganar e confundir as pessoas. Se você já foi no centro espírita, quando você chega lá que o médium vidente, ou aquele que tem um título de pai de santo, está incorporado com o demônio, e o demônio não fala que é demônio, ele diz que é santo. É uma entidade. E só vem com a finalidade de te ajudar. Mentira. João 8, 44, fala que ele é mentiroso, é o pai da mentira, não se huma na verdade. Ele é mentiroso. E eu quero que ele escute e venha aqui, para ficar de joelho para Jesus Cristo. Porque o rei da glória está aqui, então. Meus queridos irmãos, foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue, e foi aplicado no animal. Eu vou falar bem rápido, tem muita coisa para falar, não vai dar tempo, não é suficiente por causa do horário. Quem sabe outro dia nós fazemos um culto em Praça Livre, aqui ao vivo, para o mundo inteiro ouvir, e o diabo sair do Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Porque o Brasil foi entregue a um demônio. Ah, pastor, você foi longe. Porque você não tem conhecimento do lado do mal? Com todo respeito a meus irmãos católicos aqui, eu não vim falar mal de igreja católica, nem de religião nenhuma. Mas o Brasil foi entregue a um demônio. Quem passou no Espiritismo conhece. A padroeira do Brasil, que tem o nome de Aparecida, no Espiritismo, ele é Oxum. Os líderes do nosso país, a maioria deles, estão envolvidos no satanismo. Entendeu? Aí nós vamos ficar de braço cruzado. Nós temos que guerrear, orar pela nação. Guerrear contra essa força do mal. Chega de palhaçada. Chega de ver. Mães, eu tenho observado coisas absurdas. Entendeu? Eu tenho observado coisas absurdas. Uma família de um poder aquisitivo muito alto, de nome, de fama, de sucesso, já nasci num berço de ouro, mas está toda destruída. Toda destruída, porque o diabo foi o instrumento principal para me usar, para destruir minha família. Há tempo que eu não vejo meus pais. Hoje eu liguei para o meu pai. Meu pai está com 72 anos, é maçom. Eu liguei para ele. Eu estava vindo de Sumaré para cá. Aproveitei para parabenizá-lo pelo dia dos pais. Eu não a vejo há 17 anos. E ele quase chorava, eu quase chorava dentro do carro do irmão que me conduziu até aqui. Quando ele disse assim, papai, tem mais de 70 filhos, tem várias mulheres espalhadas nesse Brasil todo. E ele disse assim, meu filho, apesar de ele não falar comigo há muitos anos, mas não se entender por causa de muitas coisas erradas que eu cometi, ele disse, meu filho, o único filho que ligou para mim foi você. O único que foi usado para destruir toda a comunhão, todo o relacionamento, toda a cultura que a gente tinha, uma família unida. Mas foi o único que ligou para lembrar que existe um pai que está vivo e foi você, meu filho. Entendeu? Uma situação muito delicada. Por quê? Porque eu fui induzido pelo diabo a destruir o meu casamento, a destruir a comunhão com meus filhos, com meus familiares. mas hoje, Deus está me usando para unir, para abraçar, para restaurar, porque Jesus Cristo é o Senhor. E hoje a briga vai ser feia com ele. E saiba ele, quando eu sair daqui para Sumaré, ele não se meta a besta de passar na nossa frente, que nós vamos atropelar ele em nome de Jesus Cristo. Ei, Jesus, estão assustados. Nós vamos sacudir, irmão. Se prepara. Começou agora. Quando eu entrar mais no profundo, quando eu entrar no satanismo, aí tu vai ver o negócio pegar fogo. Eu fui lá da igreja satânica, da igreja do diabo. Fui arrebatado 12 vezes ao inferno em espírito. Você tem no trono com ele. Eu era íntimo. Eu chamava Jesus de bandido. E chamava Satanás de mestre. Agora é o contrário. Eu chamo Jesus. É o Senhor. E o diabo é um derrotado. Aleluia. Foi feito uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para o animal e do animal para mim. É uma história longa, bem complicada, difícil de acreditar. Mas não é obrigado a acreditar. Você tem um livro aberto para acreditar, sim ou não? Se você tem um Espírito Santo, você vai acreditar. Se não, você vai recebê-lo hoje, daqui a pouco na hora da oração. E ali, meus queridos, eu fiquei numa situação difícil na loja maçônica. Nesse quarto, faz os rituais, uns 15 minutos a 20. Meu corpo, numa situação bem difícil. quando aliviou que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente e sim um diabo materializado em carne e osso de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos. Ripla de cloveas de canteas neves. Pode até ter maçom já à noite aqui, sentado, me ouvindo. De um grau mais baixo, de uma loja mais fraca. Eu fui ouvindo da loja do ritual escocês. Eu estou juntando uma coisa com a outra, é um negócio bem complicado. Muito acutismo, onde nem as próprias esposas dos maçons participam dentro dessa loja. Entendeu? E ele disse, servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, porque a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu dobrei meu joelho, beijei seus pés ao levantar, beijei suas mãos. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal, quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular, todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungindo o sangue, levantava os céus e dizia, eu te crucifico novamente. E comia aquele pão ungido. Eu adquiri nome, fama, sucesso, riqueza, aonde eu fui me infiltrando mais no espiritismo, no satanismo, nunca gostei de trabalhar com linhas baixas, fracas, como umbanda, quibanda, candomblé, nunca gostei, meu negócio era magia negra, voodum, feitiçaria, bruxaria, eu saía de Brasília para Angola, dos países do continente africano, para trabalhar diretamente com o diabo, meu negócio era direto com o chefe, eu não falava com os povos, direto com os donos dos povos. E eu, com tudo isso, eu consegui muita riqueza, possui duas mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda, eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil, fui chefe de gabinete concursado oito anos pelo Banco Central do Brasil, lá em Brasília, eu cheguei a montar quatro empresas para mim, eu dava um lucro imenso de dois milhões de dólares, eu tinha umas empresas que prestavam serviço aos órgãos públicos, como o próprio Banco Central, o Congresso Nacional, cheguei a montar uma construtora, e muitas outras coisas, mas eu não tinha paz. Os carros mais fracos que eu usava, eu tinha uma limousine, uma Mercedes-Benz, uma BMW e uma Ferrari. Essa BMW era toda preta, eu tirei todos os bancos de trás, aquele espaço que ficou, eu mandei uma pessoa adaptar todo o carro para um centro espírita, fazer rituais dentro do meu carro, onde eu montei um quarto de santo, um congá, e eu fazia ritual, e abri um letreiro no painel do meu carro, escrito assim, é, trono de Satanás, e no para-choque traseiro, era escrito a turma do capeta. Mas vocês vão, vocês vão me conhecer nessa cidade aqui, se o senhor permite eu ficar vivo, entendeu? Porque para onde eu passar nas avenidas de São Paulo, vocês vão, vamos ver, eu estou orando, o senhor vai restaurar a minha vida, o senhor vai me dar um carro para mim fazer a obra, porque agora eu estou usando o carro do irmão, e quando eu tiver com o meu carro dado pelo senhor, vocês vão saber quando eu passar, que eu vou abrir um letreiro no para-choque traseiro, e trazer, caçador de demônios. Mas irmão César, o pessoal está assustado, hein? Está todo mundo assustado, de misericórdia. Ontem lá no Rio de Janeiro, eu estive em Niterói, pregando, o pessoal estava bem assustado também, viu? Foi preciso nós sacudir a videira, irmão, nós vamos sacudir aqui. Irmão, dá uma glória para Jesus, pelo amor de Deus. Aplauda, irmão, acompanha a cearense ali, aplauda. Aleluia. Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz. Eu saía de Brasília para almoçar, lá em Miami, eu e minha esposa. Minha lua de mel foi cinco meses em Cancún, no México. Muito dinheiro. Eu conheci o Brasil todo e 68 países. Fui representante de várias, eu tive várias representações aqui no Brasil, como a Neolife do Brasil, Guaraná Tropical do Brasil, da Amazônia, e outras grandes representações, eu tinha muito dinheiro. Eu cansei de chegar em casa com um pacote de 400, 500 mil dólares. Final de semana, eu jogar em cima da cama e dizer para minha esposa, aqui nós estamos enchendo travesseiro, é com dinheiro. Mas eu não podia, amados, reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, porque eu não tinha paz. Porque o diabo me transformou em ladrão. Ladrão fino, que rouba na caneta. Como chefe de gabinete do Banco Central do Brasil, na época que eu estava lá, no sistema de aplicação, se aplicava o seu dinheiro pelo overnight, o juro era por noite. Final de semana, sempre dava o juro um pouco mais alto. Lá no Banco Central do Brasil, tem a agência do Banco do Brasil, onde o maior número de clientes do banco são ministros, senadores, deputados, e os empresários, a própria conta do presidente da República, nesse banco, essa agência, dentro do Banco Central do Brasil. E era uma combinação que tinha com o chefe de gabinete, onde todo final de semana cada um fazia essa parte, dá o nome de RS, quer dizer, roubo santo. Um roubo que não prejudica ninguém. Eu transferia todo o dinheiro do banco e dos clientes do banco para a minha conta, na sexta-feira, e aplicava o overnight. Na segunda-feira, eu devolvia o dinheiro do banco e dos clientes. Então, toda segunda-feira, eu tinha de 15 a 20 milhões de cruzeiros só de juros. Absurdo, hein? Ele me transformou em estelionatário. Hoje, eu tenho um processo da polícia de Brasília, considerado o maior estelionatário do Distrito Federal, onde eu falsificava documento, talão de cheque e dinheiro. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho, onde eu traficava, coordenava mais de 300 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e Goiânia. Lá, eu andava com o Fernando Beramar, com a Escadinha e com o Massim VP. Mas, eu troquei. Achei melhor andar com o pai, filha e Espírito Santo. Eu tinha um R15, um 9mm, uma 7,65 e uma escopeta. E hoje, eu continuo armado. Já estão com medo, eu falo que estou armado? Misericórdia. Por que eu estou armado? Por dois motivos. Primeiro, que eu sou nordestino. Lá, as crianças já nascem com a faca peixeira na cintura. Segundo motivo, eu sou muito perseguido. Eu sou ameaçado de morte pelas coisas que eu falo e vou falar daqui a pouco. E eu uso essa arma para me proteger. Precisa conhecer a palavra. O crente que anda com 38 na cintura, que anda com segurança, com carro blindado, coleta a prova de bala, que prega a tarde de redoma de vidro blindado, esse tem que se converter. A arma do cristão é a espada que defende, mas ela tem que estar armada, tem que colocar em prática, dentro do coração, meu irmão. Você só morre quando o Senhor permitir. Eu trabalhei para muitos políticos, aqui do estado de São Paulo e de Brasília e muitos empresários. E sempre eu estou citando a igreja que eu chego, o Senhor não permite eu citar o nome de ninguém, nem falar de maçonaria. Como lá no Mato Grosso do Sul, Deus não permitiu. Mudou todo o esquema do testemunho. Não sei porquê, Deus não falou comigo porquê. E se fosse para morrer, eu já tinha morrido. Porque se alguém atirar em mim, assim quando a polícia veste um coleto à prova de bala, eu tenho um coleto aqui debaixo da minha camisa. Mas ele não é à prova de bala, ele é à prova de canhão por nome do Espírito Santo de Deus. Deus não chama fraco, covarde não. Deus não chama os frouxinhos, não, não chama os fortes, para guerrear com a força do mal. E nós estamos aqui para guerrear. E nós vamos vencer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele me transformou em usuário de droga. Eu usei todo tipo de droga. Chegava um grau de overdose. O diabo é tão astuto, tão sagaz, que chega um ponto de ele manifestar no meu corpo, pegar uma seringa descartável, injetar drogas, líquidas nas partes íntimas, você precisa levar as pressas para o hospital. Ele me transformou em homossexual. Agora eu vou fazer vocês sorrirem. Porque todo pai de santo que recebe pombogira, ele fica afeminado. Alguns não falam que eu tenho vergonha, mas é verdade. Eu recebi uma pombogira, a Padilha, que seis meses era homem e seis meses era mulher. Meio homem, meio mulher, né? Onde ele me usava para escandalizar o nome da minha família, o meu corpo, a um ponto de sair vestir saias, curtinha, usava sapato alto no salto fino, usava brinco, batom e uma peruca loira e saía fazendo, dando escândalo dentro de Brasília. Eu ficava uma gracinha. O irmão Celso ali gosta. Situação. Eu cheguei a um ponto a desfilar no desfile de gay. Eu era conhecido como o tio Chico do Espiritismo e no homossexualismo era brasa viva. Hoje é que eu sou uma brasa viva de Jeová. Eu desfilei de colão, fio dental, de meia calça arrastão, negócio esquisito. Sapato, de sapatilha com uma bolsinha, tira a corda de lado. Lá no final da passarela eu rodei. Fiquei em segundo lugar, perdi ponto. Me dizer, ele córdia. Tem que rir, irmão. Vocês estão com medo do diabo, maior que está aqui é Jesus Cristo. Aleluia. Quem veio buscar uma bênção, levanta a mão. Vai receber. Receber. Quem está querendo casar, encalhou e não consegue sair, levanta a mão. Já vi do... Eita, agora casa, Jesus. Nós vamos sacudir a videira, Jesus. Vão me convidar para o casamento, sim ou não? Isso, irmão. beijo que já é tua. Você sabia que é uma pomba gira que entra e não deixa as mulheres realizar o casamento, pastor? Para ser feliz? É? Porque a Bíblia diz que é bom que todo homem, toda mulher se case e tem filhos. E a pomba gira e entra para impedir a tua felicidade. E hoje ela vai sair da tua vida, daqui a pouco, em nome de Jesus. Vai que nós vamos sacudir na oração. Ela vai ter que sair de um jeito ou de outro, porque o diabo, ele tem que ir para o inferno que é o lugar de origem dele, meus queridos. O segundo pacto, Salvador, na Bahia, com a mãe menininha do Cantuá. a famosa mãe de santo dos baianos, dos políticos, dos artistas. Porque a maioria, todos não, porque toda regra é exceção. A maioria desse povo está envolvido no satanismo para chegar a um patamar que chegaram. Entendeu? Eu fiz 21 raspagem de cabeça para o diabo. E quando eu vim para Jesus, nem precisou raspar, eu estava cabeludão. Fiquei sete dias e sete noites em um rancor, um quarto pequeno, deitado em cima de duas folhas de bananeira, arrudeado de vela que queima sete dias, sete noites, me alimentando de sangue, de animais e de cachaça, sem ter direito de ir ao banheiro para fazer as necessidades. Olha que situação. Minha cabeça foi raspada, a última vez que ela raspou, ela cortou a minha cabeça com bisturinha em forma de uma cruz. Quando começou a sangrar, ela incorporou com a pomba gira padilha, pegou um alguidar, que é um prato de barco, coletou aquele sangue, bebeu todo o meu sangue incorporado com a pomba gira e me consagrou como o filho da pomba gira. ali, só de short, eu deitei. A primeira noite, a mãe menininha trouxe uma ratazana, cortou o pescoço e eu bebi todo o sangue. Aí veio uma dose de cachaça. Aí veio bode, veio cachorro, veio coelho, veio cabra e a última noite ela sacrificou uma criança de três meses. Por quê? Mas todo dia se a gente vê nos jornais, se vai no supermercado, se vê numa mercadoria, num produto, vai na planificadora, vê escrito nos pontos de ônibus, cartazes com números, fotos de crianças que desaparecem desse país e ficam por isso mesmo. Porque tem grande envolvido do satanismo. Vai na igreja do diabo aqui em São Paulo para tu ver quem participa, irmão. dá uma passadinha lá. Ou tu vai querer que eu sinta o nome de autoridades. Antiético. Entendeu? Quando eu levantei dali e a finalidade desse pacto era eu ter todas as mulheres que eu quisesse. Todas as mulheres iam ser do tio Chico. Mas como o diabo é enganador, mentiroso, eu fiquei sem nada. Ele carregou, foi a minha. Está vendo aí, queridos? Quando eu levantei dali, a mãe menininha cortou a minha perna com um bisturi. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui na costa direita em forma de uma cruz. eu incorporei com sete pombas-gírias. Veio uma, foi dando passagem. A padilha, a mulambo, a sete saia, menina moça, a rainha, a cigana e a pomba-gíria do inferno, a que coordena as outras. A chefe do inferno. Mas é muito fraca, não fecha a porta. Jesus foi lá e tomou a chave. Esse satanás é fraquinho demais, Jesus. E ali, a minha vida foi de mal a pior. Eu que ia ter todas as mulheres me apaixonei por outra. Passei a morar na minha fazenda no estado do Goiás, oito meses com outra. Eu ia na minha casa apenas visitar meus filhos, e a mãe dos meus filhos. Eu dormia, eu abraçava, eu beijava, na mesma ateliê que a minha esposa fazia as suas roupas, eu levei essa para fazer uma roupa para andar comigo. Eu tinha o mesmo direito de conviver com ela na minha fazenda e a liberdade, da mesma forma que eu tinha o direito com a minha esposa. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que José e Maria não coabitaram para nascer a Jesus. Então, eu coabitava com essa outra como tinha o direito de coabitar com a minha esposa com a qual eu casei. Há um shopping em Brasília que eu não ando por causa de um escândalo que houve. Houve dois escândalos. O primeiro escândalo eu cheguei em casa do trabalho, entrei, tomei duas doses de uísque, eu tinha uma adega, tomei duas doses de uísque, para ir ao banheiro, quando eu entrei no quarto para tirar a roupa que eu estava vindo do trabalho, a cabocla do Yansan do Balé incorporou em mim, vestiu uma peça dentro do meu corpo, na parte de cima e de baixo, ímpar da minha esposa, e me levou dentro do meu carro e me levou dirigindo, incorporado até o centro de Brasília, um shopping, o shopping mais antigo de Brasília, por nome do Conjunto Nacional, onde eu entrei dentro do shopping, do carro, junto àquela multidão de pessoa até chamar a segurança, e eu abri as quatro portas da BMW, da Mercedes-Benz, isso mesmo, onde eu coloquei uma fita de áudio com a dança do balé, com aquela dança do CIS, eu nunca fui na academia dançar, e eu só de calcinha e sutiã, dei maior escândalo lá do shopping, que é conhecido como o homem da calcinha, e com essa outra que eu convivi oito meses, só que não era outra mulher, não era outra mulher, Deuteronômio, capítulo 27, versos 21, diz, maldito é o homem que deita a peita com o animal, eu morei oito meses na minha fazenda com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu tinha na minha fazenda, a um ponto de colocar ela dentro do meu carro, quando eu cheguei dentro do shopping, ela incorporou com a pomba gira, eu incorporei com o Exu, e passei a ter contato com esse animal dentro do shopping, quando tinha aquela multidão de pessoas, o diabo desincorporou de mim, da cachorra, e foi o maior escândalo, a minha vida daí foi de mal a pior, de mal a pior, eu observei que vocês estão assustados, eu não vou falar do satanismo, como eu fui ao inferno, eu sentei no trono com o diabo, onde ele coordena uma equipe de demônio, para entrar nas indústrias, para entrar nos empregos, para entrar na igreja, para destruir casamento de crente, temos casamento de crente destruído, por causa das artimanhas dele, falta de vigilância sua, os missionários de satanás, jejuam 72 horas, sem beber água, para destruir os missionários de Jesus Cristo, agora nós aguentamos de jejum duas horas, eles vão andando na rua, chegando na casa do irmão, o franguinho está fritando, lá vem aquela fumacinha, primeira coisa, o irmão é usado, não, coma aí irmão, não tem nada não, não posso, você não entende, não entendo não, coma aí, olha que delícia, não brinca com Deus não irmão, não brinca com Deus, o negócio é sério, a coisa que eu achei mais fácil foi ser crente, crente aos que crerem, é vir aqui sentado, aleluia, da glória, saudar a paz, louvar, ouvir uma pregação, é muito fácil, eu achei difícil foi ser cristão, é andar nos estatutos do Senhor Jesus Cristo, é seguir isso aqui com fidelidade, eu tento, eu não consigo, porque quando eu estou querendo conseguir, o capeta maldito, ele usa um de dentro da casa do Senhor, para impedir, para impedir, eu fiquei numa situação difícil, no estado de São Paulo, porque divulgaram na internet, que eu tinha morrido aqui em São Paulo, as portas se fecharam para mim, eu vou falar, porque Deus está mandando falar, e divulgaram aqui no estado de São Paulo, eu tenho testemunho aqui como o irmão Celso, da expressão de louvor, e o Natalino que está gravando, da Paz do Vale, divulgado na conta e sajeta, que eu estava casado com uma menina de 10 anos de idade, é muita ignorância, e o povo de Deus acredita, pastor, eu tenho 45 anos, eu tenho filhos de 24 anos, um rapaz que mora em Brasília, que é pastor, graças a Deus, mas antes dele, pastor, eu dei dois tiros de escopeta no filho meu, quando ele tinha 8 anos, quase que eu matava, eu vou explicar em bem detalhado, para vocês verem, vocês entenderam o que é que o diabo faz na vida do homem que não tem Deus, mas eu vou explicar para envergonhar ele, porque um bom testemunho não edifica a casa do Senhor, vai restaurar a tua fé, e nós vamos sacudir o inferno, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, só que eu não dei ouvido, que eu não estou ouvindo a diabo, eu não tenho satisfação de dar para ninguém, só o Papai Celestial, porque o Papai conhece a fidelidade, conhece, quem sou eu, eu tenho um caráter, para acabar de completar, agora eu vou desafiar o diabo aqui dentro, eu quero que ele venha aqui, vou desafiá-lo, agora, se ele não quiser vir, eu estou dando legalidade a ele manifestar no meu corpo, e se ele manifestar é porque eu sou um mentiroso, você tem coragem de abrir o coração e dar legalidade do diabo entrar na tua vida, quem tem coragem, levanta a mão, se ele não confia que estão libertos e crê no que é o que te protege não, após eu vou desafiar para tu conhecer o nome de Deus, eu tenho 17 anos que sou cristão, nesse período de 17 anos, 11 anos de pastorado, de 8 a 9 anos na obra, eu era pastor local em Brasília, eu tenho uns 9 anos que eu sou missionário, fui levantado para a obra missionária, e nesse 17 anos, tem uns 14 anos, quando eu preguei para minha esposa, fui falar de Jesus, ela falou para mim, não, eu prefiro ser prostituta do que ser crente, essa Bíblia dá o livre-arbítrio minha filha, vai, ela foi, eu tenho 14 anos, que não toco no corpo de uma mulher para honrar o Deus que eu sirvo e respeito a mãe dos meus filhos que é uma prostituta, sou homem normal igual a qualquer outro homem, e desafio o diabo ele manifestar no meu corpo, ou ele manifestar em quem está liberto, ou ele se materializa, ele pode vir com o inferno em peso, porque Deus conhece o coração desse homem, eu sei o caráter que eu tenho, eu sei o que é que eu faço, eu sei onde eu coloco a planta dos meus pés, quando eu fui pregar em São Luís do Maranhão, essa irmã estava lá, eu saí escoltado, foi oito viaturas lotadas, com a polícia federal, polícia militar e civil, que o coronel da polícia, o pastor de lá, porque eu fui ameaçado de bota, eu preguei para 20 mil pessoas do cassino maranhense, onde eu revelei coisas da maçonaria que eu nunca revelei aqui em São Paulo, em lugar nenhum, e chegou três maçons e mandou o bilhete, você vai morrer, e eu gritei no microfone, só quando o senhor Jeová autorizar, cadê o diabo apareceu aqui para me envergonhar? Você acha que se eu tivesse mentido, eu tinha coragem de desafiá-lo, irmão? Cristão, ele tem que ter caráter de cristão, ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus, não andar com palhaçada, agora no dia que eu cair, tu vai saber, porque quando eu passar essa avenida ou qualquer bairro de São Paulo, ou se eu me aproximar dos irmãos, lá está o pastor Francisco, a paz do seu irmão, eu não salto a paz porque eu não tenho mais paz, me aconteceu isso ontem, eu não sou um hipócrita não, como eu vejo, viu? Pastor, desculpa aí, desculpa, isso aqui foi falha a mim, não foi ele não, tá irmão? Foi falha a mim, tudo põe a culpa numa coisa ruim, ele não presta, o cliente vai e falha, aí foi o diabo, que diabo? Tem certas coisas, é safadeza do homem mesmo, é falta de atenção, fui me infiltrando mais no espiritismo, ontem eu trabalhei no cemitério à meia noite com corpos, com necromancia, necrofilia, eu vou ser bem rápido que eu vou citar o nome de alguns políticos, eu fui bruxo deles, me pagaram dinheiro muito alto, caríssimo, trabalhos caríssimos para fazer rituais, agora eu vou ter mais, cuidado para prestar mais atenção, porque eu, quando eu estou falando, eu fico muito empolgado, às vezes eu não vigio, irmão, quando eu estiver falando, para dar um glória, precisa pedir, e como é que eu estou pedindo, vocês não dão? Pastor, eu fui para Galém, Salvador, na Bahia, quando o pastor me pegou no aeroporto, aliás, no hotel, quando nós passamos ali perto do Pelourinho, tinha um show, mudando, a cantora, Daniela Mercos, estava cantando em cima de um trio elétrico, eu digo, para que eu quero assistir o show, não, irmão, não, mas eu vou levar o show, para ir na igreja, para ver, a fidelidade, irmão, do mundano, para o povo de Deus, eu estava observando, por isso que a Bíblia diz, que os cílios das trevas, são mais prudentes, que os cílios da luz, e é verdade, pastor, eu estava observando, aquela quantidade imensa, e um número de pessoas, incontável, a Daniela Mercos pulava em cima do caminhão, batia palma, o povo pulava e batia, ela corria à direita do caminhão, o povo corria da embaixo, ela vinha para a esquerda também, ela deitava em cima do trio elétrico, o povo deitava no chão, ela plantava a bananeira, só veram o povo também, embora quando, e aqui irmão, dá um glória, irmão, dá um amém, irmão, louva ao Senhor, que é isso, tem que pedir o povo de Deus, é medo, pois na ramora, esse medo vai sair agora, em nome de Jesus, eu fui bruxo do doutor Orestes Coécia, não acredito pastor, obrigado por você acreditar, ele é tão bonzinho, eu votei nele, problema seu, não tem nada a ver com eleição, com voto, não sei a pessoa que seja, quem foi amado, e uma certa ocasião, ele ligou para mim, tio Chico, você precisa vir a São Paulo, eu digo para que doutor, o meu relacionamento, não está dando certo mais, com a minha amante, eu quero dar um basta final, só que ela me fez uma ameaça, se eu der um basta final, nesse relacionamento que nós temos, quando ela sair do hospital, querer fazer uma cirurgia de varizes, ela vai até o fantástico, o jornal nacional, e vai divulgar, que eu sou amante dela, e como político, a minha reputação, vai a zero, eu vim, preste bem atenção, eu ganhei quarenta e cinco mil, e um carro zero quilômetro, para fazer um ritual, para matar, uma pessoa no ritual de magia negra, aonde eu fiz um trabalho de magia negra, em sete encruzilhada, com sete echu, echu são demônios, sete gato preto, sete vela preta, sete garrafa de pinga, sete gato preto, e sete sapo, com o nome dela, dentro da boca do sapo, e costurado, quando foi na última encruzilhada, que foi distribuir todos os materiais, eu estava incorporado, com o echu da morte, aonde ela já tinha sido anestesiada, ela tinha sido anestesiada, e quando eu estava incorporado, uma entidade, um demônio, um principado, autorizou o echu da morte, sair do meu corpo, e manifestar no médico, não a manifestação de corpo, de mente, onde o médico pegou o bisturi, fez a cirurgia errada, e a imprensa divulgou, que ela morreu de falha métrica, mentira, ela morreu de um ritual, de magia negra, feita pelo bruxo do Chico, era a cantora, envolvida também, um pouco no espiritismo, ela é quédia no espiritismo, a cantora, a Clara Nunes, eu ganhei um milhão, para fazer um trabalho, para matar o Chacrinha, eu fui bruxo da Globo, a central Globo do Brasil, no subsolo, tem um terreiro de magia negra, a programação da Globo, só vai para o ar, depois que são apresentados, aos orixás, eu trabalhei para muitas empresas, do nosso país, como a Fiat do Brasil, onde a Irene Betim, na grande BH, a Fiat lançou um carro, consagrado a um orixá, esse carro tem o nome, de um demônio, quando o bruxo, eu recebia, esse demônio, no meu corpo, é o Exu Maré, o Maré foi consagrado, ao demônio, tem essa entidade, tem alguém no nosso meio, que tem o Maré, para o seu Maré, sim ou não? Se você tem o Maré, irmão, agora, é um pouco fanato, tem medo dessas coisas, não venda não, dê para mim que eu levo, viu? Não use, é pecado, é brincadeira, irmão, ora, apresenta ao Senhor, se você não quiser conviver, com as coisas do maligno, está difícil, faz o mundo só para você, porque, uma grande parte das empresas, entendeu? são envolvidas no satanismo, eu trabalhei para Arezzo, fábrica de calçado, finíssimo, cinto e bolsa feminino, onde só tem franquias, em grande shopping, quando você entra na fábrica aqui, não aceitamos evangélicos, nós somos espíritas, eu trabalhei para salsichas, bórdão, eu trabalhei para o frango, pena branca e moji, moji mirim, entre moji mirim, e moji, Iguaçu, onde o nome do próprio frango, é o nome do demônio, pena branca eu recebia, quando o bruxo, é um caboclo, eu trabalhei, fui bruxo da maionese, Helmans, você sabe o que significa? Helmans, é inferno, men's, traduzindo da, homens do inferno, é consagrada, pastor, mas é a melhor, a marca melhor que tem, coma ela, tem problema, ora, apresenta a Deus, eu fui bruxo da família Cainedo, lá em Brasília, o maior grupo, os maiores empresários de Brasília, são a família Cainedo, onde hoje ele tem, 12 empresas em Brasília, hoje é a dona da VASP, todas elas começam com a letra V, porque o diabo falou, que eles são vitoriosos, a primeira empresa do grupo Cainedo, foi a Viplan, uma empresa que circula, dentro do Distrito Federal, empresa de ônibus coletivo, é escrito, V-I-P-L-A-N, quer dizer, vindo o inferno, para liquidar a nação, foi dado pelo bruxo e o Chico, no passado, é muita coisa, é muita coisa para falar, e muito arrepilante, entendeu? Eu trabalhei para o chiclete, e Adam, me extrai de ti do Brasil, o pastor, aquele chiclete é tão gostoso, eu já vi gente aqui, mascando, dentro da casa do Senhor, você sabe o que significa, trai de ti, quem sabe? Não? Tridente do Tranca Rua, tridente do Tranca Rua, quando você chega na fábrica, depois de Jaú, em cima, bem no portão da entrada, está escrito assim, trai de ti, tridente do Tranca Rua, bem liberal, para todo mundo ver, eu trabalhei para o grupo Carrefour, pronto pastor, onde é que eu vou comprar? No Carrefour, compra no Carrefour, pastor, mas me assustou, compra e manda lá para mim, Sumaré, que eu agora, eu já comi um frango de encruzilhada, depois de pastor, evangelizei, treze pais de santos, e treze chakras no Goiás, não me deram comida, dois dias com fome, me tremendo, quando eu vou dobrando a esquina, os pais de santos deixaram um despacho, vela, vela, champanhe, cachaça, charuto, um prato, um prato de barro, um algodá cheio de farofa, azeitona, cebola, e um frango, mas é bonito Jesus, eu ganhei algumas almas para o senhor, e o diabo do banquete desce, eu quebrei tudo, peguei o frango, apresentei o senhor, comi para os teus olhos, satanás, você vai comer os ossos, que você é cachorro e tchau, não vem atrás de mim não, aí, aleluia, esse é o Deus que eu sirvo, veja bem, o que é que acontece, e eu continuei na caminhada, espinhosa, difícil, eu trabalhei para a Chevrolet do Brasil, você sabe o que significa Chevrolet? No espiritismo, quando o homem vai montar uma microempresa, uma empresa, um comércio, ele é adepto de satanás, porque satanás não tem filhos, quem tem filhos é Deus, satanás tinha adeptos, seguidores, o diabo chama o povo dele, é de cavalo, ele olhava para mim, com aquela cara feia dele, tu é meu cavalo, e hoje eu olho para ele, tu está andando a pé, porque eu deixei de ser seu cavalo, eu sou filho amado, do rei Jesus Cristo, comigo ele só leva essas, aleluia, Deus é assim, Deus não me chamou para sentar, Deus não me chamou, ninguém cala a minha boca, Deus não me chamou para se esconder atrás de púlpia, nem dentro de paletó, nem de gravata não, isso aqui simplesmente é uma formalidade, é um símbolo, entendeu? Mas agora eu não vou me esconder, tem uns irmãos aí, que pregam escondido atrás do púlpia, não irmão, não, é o inimigo, e tudo que eu olhando assim, que nada rapaz, capeta tem que ir para o inferno, que é lugar do Espírito Santo, então o pai de santo, recebe uma entidade, um demônio, e o demônio dá o nome para a empresa, vocês sabem o que significa carrefour, nome normal, carrefour? Não? Sabe não? Carro forte, vamos dizer assim, mas na linha espírita, é caveira, pega o símbolo do carrefour, é assim, tortinho, é uma seta, é uma seta do capeta mesmo, aí põe em pé, põe em pé e olha com os olhos para lá, tu vai ver um crânde, é uma caveira, carrefour quer dizer, caveira na linha, na linha de queto, ali é uma linha diferente de umbanda, que banda em candomblé, aí o pai de santo dá o nome, como eu incorporei, deu o nome para a família Caneiro, botar viplã, assim foi com a Chevrolet, o bruxo era alemão, na época eu não conheci, uma história longa, eu fui bruxo dele só uns dois anos, é vai passando, a Xuxa perdeu um, perdeu dois, e vai passando, e vai longe, deixa bem, e ali meus queridos irmãos, a bíblia de João 10, que o ladrão, veio senão para matar, roubar e destruir, quando o homem é ladrão, quando ele rouba, quando ele não trabalha, aqui no Brasil, nós chamamos de que é de vagabundo, então cada letra do nome Chevrolet, tem um significado, C-H-E-V-R-O-L-E-T, chegou hoje, gente de vagabundo, roubando ouro, liquidando esta terra, e Jesus diz, eu vim para dar vida, e vida com abundância, esse nosso Deus é tremendo, essa é de uma, eu trabalhei para Crefissu, quem sabe o que é Crefissu, trabalha com o que? Empréstimo, né? Escreva o nome Crefissu, risca a primeira letra, C, e lê o contrário, de trás para frente, daí está certinho, Lúcifer, aí está uma situação difícil, irmão, eu estive conversando com o pastor, doutor Jorge Lara, Sorocaba, Mepic, Sorocaba e Itu, nos hospitais do estado, ele me mostrou um relatório, eu fiquei espantado, relatório dos dois hospitais, não foi o relatório geral dos hospitais, do estado de São Paulo, não, no ano de 2005, deu entrada no hospital de Itu, em Sorocaba, 750 crianças, de 12 a 18 anos, tudo deram à luz, mães solteiras, e 30% estão com AIDS, estão com o vírus da AIDS, de 12 a 16, 17 anos, inventaram uma história de ficar, estão ficando aí, cheio de problemas, porque quando eu era novo, bonito, graças a Deus, eu namorei para casar, mas tem uma história de ficar, então é uma bagunça muito grande, viu, um absurdo, eu fiquei escandalizado, fiquei triste, porque eu sou pai, tenho filhos, eu sei o que aconteceu, quando eu estava morando em Brasília, quando o bruxo, o diabo apareceu na minha casa, estava eu e meu filho, 8 anos de idade, ele se materializou, porque ninguém via, mas eu vi que eu tinha pago, quando eu queria falar com ele, eu bati o dedo, 3 vezes ele se materializava, hoje eu bato uma vez, ele sai correndo, em nome do Senhor Jesus, e esse menino, hoje tem 23 anos, ele ficou com um problema sério, inclusive eu conversei com a minha mãe, liguei para o meu pai, falei com minha mãe hoje, e falei com ele, na parte da manhã, e minha mãe disse assim, minha mãe não é evangélico, meu filho, você precisa levar seu filho, ao psicólogo, seu filho é muito esquisito, eu não entendo, até o irmão ouviu, eu estava no celular, falando com a minha mãe, eu disse, mãe eu acho que o meu filho, ficou com trauma, de tudo que eu fiz com ele, quando ela era criança, mamãe disse, eu creio que é, leva no psicólogo, um rapaz com 23 anos, só Deus sabe a situação que ele vive, e eu, o diabo apareceu para mim, e disse, mata o teu filho, se tu não matar, quando ele ficar rapaz, ele vai te matar, porque ele é a tua maldição, e por obediência, ao diabo, eu fiz essa tragédia, porque os filhos das trevas, são obedientes, eu vejo pessoas, andar 2, 3, 4 quilômetros, como eu vejo lá, no estado do Ceará, pessoas fazendo sacrifício de tolo, andar com a cruz nas costas, andar 10 quilômetros, fazendo promessa, para o maior macumbeiro, que foi no Ceará, o Pato Cícero, o povo fica no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na região nordestina, passando fome, como um pão de manhã, e um ovo de noite, para dormir, juntando dinheiro, para fazer, aquela romaria, para ir pagar, fazer sacrifício de tolo, lá no Juazeiro do Norte, isso é fidelidade, é sacrifício, não é fidelidade, quantos quilômetros, daqui para o centro, de São Paulo, pastor, 16, é muito perto, quem vai, nós vamos sair daqui, depois do culto, vai terminar 8 e meia, já está próximo, está o final, nós vamos sair daqui a pé, e dar uma volta, até a Praça da Sé, orando para Deus, derrubar as muralhas, daqui da capital, quem quer ir comigo? Aí, mas quando tu estava no mundo, tu andava quilômetro a pé, para ir para o Forró, para ir quatro noites, no carnaval, não se cansa, entendeu? É por isso, que as muralhas, da tua vida, estão em pé, irmão, nós vamos orar para cair, se dedica a se ver o Senhor, com fidelidade, com coragem, eu estou de olho, no relógio, então veja bem, eu peguei a escopeta, entrei no quarto, do meu filho, e chamei pelo meu filho, ele correu para o canto de parede, colocou as costas, assim ficou de frente para mim, colocou as duas mãozinhas, nos olham, começou a chorar, papai, não faço, eu dei dois tiros de escopeta, do meu filho, quando o meu filho caiu, eu incorporei com o tranca rua, peguei o punhal do tranca rua, quebrei o tórax do meu filho, e abri ele até embaixo, esse é o reino do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas esse reino, que nós vivimos hoje, veio para te dar vida, e vida com mudança, ele me trouxe aqui, para testemunhar, para restaurar a tua fé, levantar o teu caráter, diante das coisas de Deus, meus queridos irmãos, meu filho não morreu, foi para o hospital, três meses, hospitalizado, quatro meses aliás, desculpa, hospitalizado, voltou para casa, dez anos trancado, dentro de um quarto, dez anos trancado, dentro de um quarto, para vir o seu café da manhã, até a última refeição, as meninas que trabalhavam conosco, batiam na porta, ele dizia, quem é? É o café da manhã, ele diz, cadê a coisa? Ele me chamava coisa, eu tinha que me trancar, me esconder em outro, quando eu saí de casa, ele abria a porta, depois fechava, ao pegar o seu alimento, ele ficou tão assustado, de estar dentro de casa comigo, que ele foi morar na casa da avó dele, ele nunca me recebeu como pai, no colégio, depois que ele passou para a faculdade, o pessoal perguntava, eu não entendo esse negócio de pai, não conheço, eu nunca tive pai, não conheço o meu pai, ele sumiu, morreu, não sei nem notícia dele, ele sempre estava cortando, dizendo do assunto, para que ninguém falasse, do pai dele, perguntasse pelo pai, eu ligava para Brasília, para saber, eu ligava para a casa da avó dele, para saber a notícia dele, ele atendia o telefone, quando ele ouvia a minha voz, ele desligava, ele sabia que eu ia retornar, aquela ligação, quando eu retornava, que ele sabia que era eu, ele fazia questão de ficar ao lado, de alguém que eu atendesse, e ele gritava em voz, alta, que me criticava, xingava, falava palavrões, o qual eu não posso falar, que é antiético, ele dizia, eu escutava, eu chorava do lado de cá, do telefone, onde eu estivesse, nesse Brasil, ele dizia, essa coisa é tão ruim, que nem o diabo quis, ele, o diabo teve medo, de perder o trono, no inferno, para ele, de tão ruim, de coração duro, que ele é, aquilo arrasava, mas aí, um dia eu parei, e pensei, e analisei, bom, se eu tive, a coragem, de ser escravo, de pagar um preço alto, para fazer rituais, pesadíssimo, para o diabo, por que que eu não posso, pagar um preço, para meu filho ser liberto, pagar seis anos, e sete meses, de jejum e oração, porque a palavra é bem clara, quando diz assim, a castra de demônio, só sai com jejum e oração, aplauda o senhor, meus irmãos, aplauda o senhor, que ele é fiel, ele vai libertar, toda a tua família hoje, em nome de Jesus, amém, seis anos, e sete meses, você aguenta isso? tinha semana, que era dois dias, um dia, de acordo com as minhas condições físicas, financeiras, espiritual, há uns anos atrás, liguei para Brasília, a minha sogra, atendeu o telefone, e disse, espere aí, que o seu filho, quer falar contigo, comigo, ele não fala comigo, eu digo, calma, já sei, efeito de oração, porque é de suma importância, o cristão orar, está desempregado, vamos orar, o senhor vai abrir as comportas, então, está com problema do casamento, vamos orar, o senhor vai fazer uma união conjugal, está com problema, de que, está doente, vamos orar, que o senhor, Javá Rafa vai curar, porque ele é, entendeu, o problema é financeiro, Javá Jirê vai prover, porque ele disse, buscar aí primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, vai ter mais coisas, será um acrescentado, ele, você está buscando o reino de Deus, e a justiça dele, sim ou não, então, ele vai acrescentar hoje, e amanhã, e todos os dias, ele começou a chorar, no telefone, eu não consegui falar, fiquei emocionado, chorei também, e aquele que me chamava, porque o diabo tira um, e Deus dá três, o diabo tirou o meu filho, Deus me deu um filho, um irmão em Cristo, e um amigo, o melhor amigo que eu tenho é meu filho, ele começou a chorar, e disse, papai, hoje eu entendo, porque foi que o senhor fez aquilo, quando eu era criança, eu te perdoo, em nome do senhor Jesus Cristo, amém, e não temas, o que o diabo pensa, o homem quer fazer contigo, porque aqui em Brasília, eu estou intercedendo, pela sua vida, junto com a igreja, que eu congrego, porque por esses dias, pai, eu ia passando em frente, uma igreja evangélica, próxima a casa da minha avó, quando de repente, me despertou a curiosidade, aonde eu vi aquele movimento, aqueles louvores bonitos, eu fui até a porta, por curiosidade, e quando eu cheguei lá, uma quantidade imensa, de jovens, louvando ao senhor, e veio por detrás de mim, uma mão com cinco, o dedo e tocava na minha escócrita, eu olhava a esquerda, olhava a minha direita, não tinha nenhum crente, mas tinha uma mão, e essa mão me conduzia, me levava até o púlpito, e quando eu cheguei ali, papai, mas eu ia por livre e espontânea vontade, essa mão não forçava, eu não entendia nada, mas eu fui, quando eu cheguei diante do púlpito, eu gritei em voz alta, e comecei a chorar, pastor, eu quero ser crente, igual o meu pai é, aleluia, esse aqui é Deus, ó santo de Israel, graças a Deus, amém, hoje o meu filho tem 23 anos de idade, se formou agora o ano passado, é pastor auxiliado, um certo ministério em Brasília, intercede 24 horas por mim, mas eu estou orando para Deus tirar, algumas sequelas que ficou, meu filho não tira a camisa, tem uma cicatriz enorme, e ele é um pouco assim, amarrado, preso assim, triste, caladão, caladão, eu digo, meu filho, você escolheu a profissão errada, se formou em jornalismo, você não dá uma palavra, como é que você vai ser repórter, você chega e não pergunta, deixa eu adiantar um pouquinho, já está bem avançado o horário, eu fui bruxo da Maria das Graças Meneghel, só que a dona Maria das Graças Meneghel, não está precisando das suas críticas não, viu, nem que você julgue, nem acuse, dizendo essa mulher é do diabo, essa mulher é satânica não, ela está precisando das suas orações, das nossas orações, é o que eu tenho feito, orado pela Maria das Graças, ah pastor, porque eu explico já, como eu a conheci, através do primeiro pai de santo dela, por nome Tadeu, de Oxose, era pai de santo dela, no Rio de Janeiro, eu já era bruxo, era um pai de santo, muito fraco, mas mais fraco é o diabo, que perdeu ele, hoje é Tadeu de Jesus, se converteu lá no Rio de Janeiro, e quando o bruxo, ele ligou para mim, disse tio Chico, a Maria das Graças quer conhecê-lo, eu falei, os seus trabalhos são fortíssimos, tudo bem, pegou um voo, Rio, Brasília, Rio de Janeiro, chegando no Rio, ela morava, ela estava aqui em São Paulo, na época, nós fizemos uma ponte aérea Rio-São Paulo, e quando eu conheci a Maria das Graças, ela era simplesmente modelo, trabalhava para a Rede Manchete, e pousava para a revista Playboy, e uma história muito longa, ela contou da vida dela, com Ayrton Senna, com Pelé, e com outras, não dá para eu chegar, aonde tinha que chegar não, porque é muita coisa, e ela disse, tio Chico, eu sou filha de santo, do Tadeu de Oxose, ele é meu pai de santo, e ele me relatou, que os seus trabalhos são fortíssimos, você é bruxo, eu quero ser rica, famosa, e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo, eu orientei a Maria das Graças, como tinha que ser feito, os pactos, foram dois pactos, graças ao Senhor Jesus, um foi quebrado, o primeiro pacto, ela fez com Exu Mirim, nesse pacto, ela não podia falar o nome do Senhor Jesus, ela falava o cara lá de cima, porque se ela falasse, o pacto era quebrado, só que Deus é sábio, enviou no programa da Maria das Graças, uma cantora evangélica, uma irmã nossa, a louvar, por três vezes, e graças ao Senhor Jesus, a Maria das Graças, não vigiou, e junto com essa cantora, amiga íntima dela, ela glorificou, e exaltou o nome de Jesus, e o pacto foi quebrado, e o diabo tem ameaçado, querendo que ela, renove esse pacto, e ele fez, há um ano e meio, não sei se vocês lembram, a revista Manchete Contigo, divulgou, que a filha dela, foi ameaçada de sequestro, o diabo ameaçou de sequestrar, e matá-la, como ela não quis, mais renovar o pacto, por medo, não sei, ou pelo poder do Espírito, já está trabalhando na vida dela, eu estive num certo ministério, no Rio de Janeiro, testemunhando, como estou aqui, e o pastor desse ministério, pediu para me divulgar, e pedir para que todas as igrejas evangélicas, orasse, pela Maria das Graças, ela está indo uma vez, de duas vezes ao mês, de 15 em 15 dias, essa igreja, ela não fica junto, com os membros, ela fica no gabinete do pastor, com a segurança dela, ouvindo a palavra, ela está com sede, da palavra, e se você interceder, ela vai estar aqui amanhã, testemunhando, basta crer, A palavra, Xuxa, quer dizer, Exu, e Orixás, na linha de GG, Nangô e Xangô, em 82, foi divulgado em todos os jornais, em Ribeirão Preto, a cidade do interior, aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa, na madrugada, levantou, e queria matar a criança, que era a dona da boneca, algumas pessoas sabem disso, porquê pastor, a boneca, porque o pacto, que ela tem, como eu tinha no passado, então tudo que era meu, que eu tinha no pacto, era consagrado, a mesma coisa é hoje, hoje eu sou de Jesus, tudo que eu tenho, é abençoado, porque é do Senhor Jesus Cristo, o segundo pacto, ela fez com a cabocla, e larie, é o nome de um demônio, larie, saindo aqui de São Paulo, para, Campinas, até, final do estado aqui, que vai para Minas Gerais, há duas vias, que ligam, São Paulo, a Campinas, tem uma via, que é uma tranquilidade, tem uma que dá, bastante acidente, você viaja pela Bandeirana, para ser raio para o céu, você vai pela Anhanguera, só vê acidente, porquê? Anhanguera, é o nome de um cabocla, é um demônio, entendeu? Tem muita coisa, o brasileiro, ele costuma amaldiçoar, amaldiçoar o próximo, sem saber, você é bom para caramba, para caramba, é um Exu, eu recebi um Exu caramba, no meu corpo, meu irmão, você é bom para Jesus, tá? Tem cada nome de demônio, tem gente que é inocente, não sabe o significado do nome, e coloca o nome de filhos, o nome de demônios, Janaína, é uma cabocla, criança, Yasmin, e Uc, e Uc é um demônio, é um erê, que perturba teu filho, aquele teu filho que na madrugada, levanta chorando, vai para tua cama, entendeu? Aí mamãe, tem um bicho feio no meu quarto, mete a mão na criança, vai dormir menino, vai lá orar, que tem um capetinho, tem um erê lá dentro, viu? O segundo pacto que ela fez, com a cabocla e o lariê, nesse pacto, ela perdeu o direito de realizar seu sonho, e ser feliz, casando e tendo filhos, onde ela não pode cohabitar como, aquela criança nasceu, de inseminação artificial, ela passou a conviver no mundo do lebianismo, até caso com a sua primeira empresária, Marlene de Matos, a cantora Joana, a cantora Simone, a cantora Ivete Sangalo, e teve também caso com uma irmã nossa, que hoje a irmã, que no passado foi amante dela, que precisa também, das nossas orações, que mora lá nos Estados Unidos, a missionária Lana Holden, no passado, foi amante da Xuxa, o qual eu conheci a Lana Holden, dentro da casa da Xuxa, quando eu era bruxo, pastor, e como você veio para Jesus? Você quer saber, sim ou não? Deus usou uma prostituta, desculpa a expressão, ah pastor, o que é isso? Deus usou uma prostituta? Prostituta fala, pior foi a mula que não falava, não era batizada no Espírito Santo, nem estava cabeluda, nem com saião, estava pelada, e ela falou, é, eu não quero que a irmã olhe por mim não, que a irmã está de brinco, batonha, Deus não usa de calça, seresia, está a falta de conhecimento, 11.4.6, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, eu estava com bigode, recentemente eu estava de bigode, com uma barbichazinha aqui, um irmão se encontrou comigo na rua, eu tenho o hábito de não dar a satisfação, que eu faço, cheio de fazer, eu corto mal pela raiz, é um ditado, que minha mãe me ensinou assim, lá no Nordeste, o irmão passou por mim, disse, pastor Francisco, será que Deus se agrada da tua barba? eu digo, não, não sai nada da sua língua, meu irmão, Deus está preocupado com barba, rapaz, Deus está preocupado com barba, com cabelo, entendeu? Eu fui pregar no certo ministério, em Vitória do Espírito Santo, cheguei lá, o irmão disse, vai tirar o brocha, aqui não usa brocha, pronto, entendeu? É desse jeito, é cada heresia, eu vou passando com a minha filha na rua, minha filha estava com uma blusinha de alça, a irmã se peneirou toda, e o que é irmã? Um particular, vem cá, fica aí minha filha, é um particular, esse particular vai dar confusão, minha filha, 13 anos de idade, e a irmã no meu ouvido, o senhor me revelou, que a sua namorada, minha filha, está usando uma blusinha, que é do diabo, eu digo, peraí, essa é a dela que eu dei de presente, agora se o diabo tem um igual, é problema dele, tchau minha irmãzinha, que heresia, como é que foi Deus que revelou, você é filha, e Deus revelou, se fosse Deus, e a tua filha, ninguém gosta de mim, mas o papai gosta, porque eu falo a verdade, eu estava no centro espírita, parou um carro, desceu uma mulher alta, loura, você é o bruxo, tio Chico sou, tio Chico, tiraram o meu marido, e eu quero ele de volta, eu digo, senhor, aqui nós trabalhamos na linha do sete, sete, quatorze, vinte e um, eu quero o meu marido, com sete dias, e eu dei uma relação, e ela me trouxe um material, eu fui fazer o trabalho, ela dizia que era casada, mas não era, ela tinha um amante, o qual, esse amante dela, era casado, com uma serva de Deus, não era casada, com uma crente, com uma serva de Deus, rapaz, pastor, que diferença tem, dar crente com uma serva de Deus, porque a serva do Senhor, ela dobra o joelho, ela busca, ela ora para Deus, restaurar o casamento, e mudar a vida daquele homem, e a crente chega aqui na frente, rapaz, pastor, estou com um problema, no meu casamento, ora para Deus, tirar aquela coisa, da minha vida, eu digo logo, não foi no lugar errado, aqui não tem rede de macumba não, nós vamos orar, para o diabo sair do teu marido, ele se converter, e você viver em paz, porque o que Deus uniu, jamais separa o homem, aleluia, e se você está com um casamento assim, você vai ser a primeira, que vai receber essa oração, para ser restaurado esse casamento, e ali meus queridos irmãos, quando eu estava fazendo o trabalho, na encruzilhada, o demônio foi lá e voltou, eu conversava, ele se materializava, ele disse, tio Chico, você deu, você, você deu o endereço errado, o que? o endereço errado por quê? o endereço que você me deu, tinha uma mulher, orando de joelho, e onde tem esses crentes orando, eu não entro, que a oração do crento me arrebenta, aleluia, ô Jeová, também não entendi nada, fui embora, você quer saber, por que é que eles colocaram o nome de tio Chico em mim? sim ou não? por causa daquele desenho, daquele filme que tem da família Adams, tem o tio Chico, é bem parecido comigo, vocês gostam, fui embora, com sete dias, a mulher me procura furiosa, tio Chico, você fez o trabalho de calma, minha filha, que o santo é de barro, e era, eu fiz sim, por quê? não fez nenhum efeito, não era que o tio Chico tivesse feito o trabalho errado, e sim, porque a esposa dele estava orando, seria muito injustiça, do nosso Deus, aonde, eu estou orando pela minha esposa, aonde vocês estão fazendo, um pai de santo fazendo um trabalho, eu orando pela uma pessoa, e o pai de santo vencer, que Deus é esse? então eu não estaria aqui, eu estou, porque é tudo que eu oro, tem que acontecer um milagre, seja, o sujeito está lá no inferno, nós vamos orar, eu, o pastor, o missionário, a irmã, vamos orar e vá, aconteceu um milagre, porque a oração quebra, as cadeias de satanás, oração derruba o inferno, oração abala, todos os demônios do inferno, aleluia, santo Deus, naquela hora Deus me usou, porque Deus usa o que Ele quer, meus irmãos, na hora que Ele quer, Ele não faz excepção de pessoa não irmão, eu não vou usar o pastor Francisco, que Ele é muito feio, barrigudo, cabeçudo, e usou, quando eu abri a boca, falei para aquela mulher, olha a sabedoria do Deus, que nós se vimos, Deus sabia que aquela mulher, não era casada, Ele não ia falar, a tua esposa, não, o teu marido, ele falou assim, usou a minha boca, eu disse, a senhora crê, e acreditar que este homem, pode voltar, Ele não falou que voltaria, ela não era casada, pode voltar para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes, se Ele não vinha, eu deixo de ser, pai de santo e macumbeiro, ela disse, eu creio, e eu dei uma relação, tantas azul, roxa, preta, vermelha, marrom, branco, ela me trouxe, olha só que fidelidade, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2,10, o salmista da vida, e no salmo 101, verso 6, os meus olhos procurarão, os seres da terra, aquele que usa de engano, não ficará dentro da minha casa, e eu fui fiel ao diabo, 100%, e hoje, eu sou fiel a Deus, mil por cento, mil por cento, me dediquei, a fazer com sinceridade, me dediquei, andar de cabeça erguida, é calúnia, é pedrada, lá em Sumaré, eu fui depor numa delegacia, por causa de calúnia no meu nome, chega em São Paulo, é calúnia, chega no Rio Grande do Sul, é calúnia, é formação, é mentira, e eu ali, dobro o joelho, começo a chorar, e pedir força, ao Papai Celestial, oferta vem demais, há 15 dias aqui atrás, eu recebi uma oferta, um emprego de 20 mil reais, por semana, para ser um traficante, em Campinas, e não quis, porque eu ganho muito mais, no Caminhão da Luz, com Jesus Cristo, olha que fidelidade, peguei meu carro, de Brasília, a Unaí, uma cidade do estado de Minas, 200 quilômetros, fui fazer, um ritual de magia negra, 200 quilômetros, 6 quilômetros, você falou, não é pastor? 16 quilômetros, para a gente orar, o meu conterrâneo, o Didi, fez uma promessa, fui a pé, para a Aparecida, você viu? Fui a pé, entendeu? Lá no Juazeiro, eu tenho a cabeça chata, acendi, tanto andar com pedra, na cabeça, fazendo promessa, com o Patriciça, eu era devoto, do menino, Jesus de Praga, olha o nome do rapaz, eu já disse, é uma praga, hoje eu não sou devoto, eu amo o meu Jesus Cristo, meu santo Deus, fui para a Unaí, fui no meu carro, sozinho, mas me acompanhava, numa Kombi atrás, duas mães de santos, dois filhos de santos, um cambone e um ogã, são cargos do espiritismo, são funções, como nós temos dentro da igreja, ao chegarmos em Minas, numa noite escura, não tinha lua, esperei na meia noite, a única claridade que tinha, foi um círculo de vela, que eu fiz com 150 velas, pegava mais ou menos, o tamanho desse quadro aqui, em forma de um círculo, e ali começou o ritual, aonde o demônio tinha que vir, e incorporar, manifestar no meu corpo, para a gente dar continuidade, mas ele não veio nessa noite, ele se materializou, mas antes dele se materializar, para vir falar comigo, o rei da glória, passou primeiro, ah pastor, não acredito que, o senhor Jesus, foi lá na encruzilhada, ele foi no inferno, que é mais longe, eu estava com, eu estava com meus olhos fechados, quando o rei da glória passou, tocou no meu peito, e jogou uma distância, de três metros, ao chão, não me machuquei, por quê? porque quem tocou em mim, foi Jesus, quando Jesus toca, ele transforma, ele restaura, ele purifica, ele dá vida, agora, quando o diabo toca, quebra, igual ele me quebrou, estou cheio de platina, aqui o corpo, quando eu caí ali, que eu me apoiei, que eu, no subsolo, que eu me levantei, as pessoas que estavam comigo, pegaram a Kombi a Deus, estavam as elas acesas, meu carro estacionado, à minha esquerda, e os tambores, caídos à direita, onde estavam, os atabaques, puxando o ponto, para fazer um ritual, para Exu, de repente, eu senti uma quintura, e uma claridade enorme, duas vezes mais alto, que esse teto aqui, e dentro daquela claridade, daquela bola de fogo, que eu vi, saiu o diabo, de forma de homem, de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros, na mão direita, ele trazia o tridente, é o garfo do Tranca Rua, estava escrito em ordem, é crescente, Exu, Tranca Rua, na mão esquerda, trazia um caldeirão, de ferro enorme, dentro do caldeirão, tinha sangue e fogo, fervia, fervia, que subia aquelas bolhas, de fogo com sangue, e por fora, estava escrito, Exu, Caveira, Deus de todas as doenças, e Deus da morte, ele falou para mim, boa noite, eu disse, boa noite, tu sabe quem sou eu? Sei, tu és o meu mestre, servo o bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, graças ao Senhor Jesus Cristo, pela última vez, eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos, quando terminei de beijá-lo, ele jogou o garfo ao chão, e apontou para mim, e disse, tu és o incompetente, eu já tinha, eu já tinha uma unção, Deus já tinha tocado, já tinha me dado autoridade, sobre a lei, você meça as palavras comigo, incompetente por quê? você sempre realizou, os meus trabalhos, e pela segunda vez, você não consegue realizar, ele disse, esse trabalho, eu não posso realizar, nem hoje, nem nunca, eu digo por quê? Tu és tão incompetente, que aquela mulher, foi na tua tenda, e te enganou, só que ele não falou mulher, vou falar homem e mulher, para que os irmãos possam entender, porque lá no espiritismo, ele chama as mulheres, de rabo de saia, e chama os homens, de perna de calça, e chama de cavalo, de aparelho, de burro, eu era um burro mesmo, agora eu sou uma benção, ele disse, ela foi na tua tenda e te enganou, ela não é casada, olha o linguajar dele, ela é simplesmente, uma prostituta, que eu uso, para destruir os lares, cuidado com o teu casamento, irmão, e este lar, eu não posso destruir, eu digo, por quê? porque o amante dela, é casado com uma mulher, essa mulher pertence ao homem lá de cima, e contra o homem lá de cima, eu não tenho poder, aplauda ele, ele é o rei dos reis, ele é Jesus, o rei da glória, aquele que está aqui, para te abençoar, para te dar força, coragem, dar de cabeça erguida, aleluia, amém, isso é Deus, olhei para aquela cara feia dele, como eu ando bastante, cada lugar, eu fico uma semana, um mês, um ano, a gente vai aprendendo, os costumes, linguajar do lugar, eu estava em Minas, eu olhei para aquela cara, falei igual o mineiro, ah, então estou servindo o Deus errado, uai, eu vou atrás do Deus dos crentes, quando eu falei, o Deus dos crentes, o meu Deus, hoje, ele ficou furioso, ele disse, você não vai, porque eu tenho ódio, de crente, aleluia por isso, amém, e eu detesto, o Deus dos crentes, porque o Deus dos crentes, é meu inimigo, número um, vou, vou te matar, de um acidente, eu digo, mate, se você tiver, mais poder, do Deus, que o Deus dos crentes, ó irmão, ele quase matava, ele só não matou, porque Deus, tinha um plano, na minha vida, e o Senhor, não permitiu, ele só toca em você, em mim, qualquer outra pessoa, com permissão, do rei dos reis, ele é fraco, ele tem que pedir autorização, ação, ele para tocar, do servo de Jó, o servo de Deus, ele teve que pedir autorização, ele não vai, e já toca não, ele é muito fraco, ele é um derrotado, porque maior, é o que está aqui, irmão, o diabo vem com lança, com espada, ele pode vir com canhão, com todo o exército, mas tu só vai com um, que é mais do que tudo isso, o rei dos reis, fui embora, peguei meu carro, como se fosse esse corredor aqui, quatro dias de uso, o carro numa reta, não tinha curva, não tinha buraco, não cruzou um animal na minha frente, não ultrapassou um carro, a minha esquerda, e a minha direita, eu senti um, eu vi na velocidade mínima, de 90 quilômetros, um carro hoje, numa BR, com 90 quilômetros, um carro novo, você nem percebe que, na velocidade mínima, de 90 quilômetros, senti um vento forte, uma nuvem escura, quando eu olhei pelo retrovisor, ele estava atrás do meu carro, se materializou, em forma de uma poma gira, pegou meu carro, deu um sorriso bem cínico, pegou meu carro, deu oito capotadas, o teto do meu carro, encostou no assoalho, o carro deu perca total, o motor caiu fora, eu tive um TCE, um traumatismo crâniano encefálico, eu perdi 50% do meu crânio, eu não tenho osso, ao lado direito da cabeça, é platina, aqui atrás, eles fizeram uma cirurgia, aqui é plástico, vou debaixo do couro cabeludo, eu tenho um parafuso, aqui eu estou tocando nele, ele vem de um lado para o outro, ele é quem trava, esse restante do crânio, com a platina, eu tenho um, tem crente que falta o parafuso, eu tenho um a mais, eu perdi um olho, o ovo desvio do nevo óptico, eu não enxergo pelo olho direito, eu estou um pouco distante, eu tenho uma cicatriz aqui, o limpador do meu carro, entrou aqui, saiu, o motor do carro, caiu fora do carro, eu bebo bastante água, porque eu não tenho a garganta, e não tenho as cordas vocálicas, são sondas de borracha, essa perna é uma perna normal, mas não tem osso, da rota do joelho para baixo, é platina, foi restaurado com platina, eu não tenho o veas, ao lado esquerdo do corpo, são sondas de borracha, eu fiquei três anos e seis meses, hospitalizado, seis meses, eu fui levado primeiro para o IML, não avançar só dez minutinhos, que eu vou orar por vocês, tá bom né pastor, não tem problema não, vocês querem oração, ou quer que eu pare agora, sim ou não, vamos fazer uma vigília, fechar a porta e traz a chave, eu não confio em história de crente, aleluia, fui levado para o IML, ao chegar no IML, todo deformado, veio minha esposa, meus pais, eu não vi mais nada, eu fiquei em coma, seis meses, a mamãe disse que o couro cabeludo, estava para fora, os miolos fora da minha cabeça, isso aqui, tudo quebrado, um metro tirou 250 gramas de vidro, quebrou do parabris, escondido na minha cabeça, vai ter um defeito no návio superior, tem um nódulo, vou fazer uma cirurgia, é um pedaço de vidro, que ainda vai ser tirado, às vezes eu até machuco, quando eu falo demais, é só o que eu sei fazer, a mamãe disse que, quando chegou, que viu aquilo ali, foi um desespero, os dois, meus pais e minha esposa, quando, olha como é que Deus, disse que dá ordem dos anjos, a nosso respeito, que praga nenhuma, chega a nossa casa, não é isso? Quando eles iam me engavetando, já estava na prancha, quando eles iam me colocando no freezer, considerado como morto, naquele horário, que eles iam me engavetando, ia entrando um médico, para dar plantão, era um médico evangélico, graças a Deus, que Deus mandou um médico evangélico, senão eu estava congelado, até hoje, quando o médico entrou, ele disse, examinaram esse corpo, esse cidadão aí, doutor, não há condições, não há condições, ele disse, não, eu sei que não há condições, eu estou, aí tiraram o lenço, ele disse, eu estou vendo que não tem condições, mas a nossa função, antes de engavetar, é, é, examinar, e eu sirvo Deus, que está mandando examinar esse homem, olha aí, Deus mandou um médico evangélico, aleluia, fui para o hospital, três anos e seis meses hospitalizado, seis meses em coma na UTI, com aparelho no coração, outro no cérebro, vinte e seis cirurgias na cabeça, uma no olho, uma na garganta, uma na barriga, eu tenho um dentro da barriga, e duas na perna, foi vendido tudo o que eu tinha, minha esposa, meus pais, venderam mansões, apartamento, fazenda, gado, tudo o que eu tinha, eu gosto muito de andar a cavalo, eu tinha dez cavalos, manga larga, eu tinha cinco mil codonas, que eu distribuía ovo de codona, para o grupo Carrefour, eu tinha mil oitocentas vagas leiteiras, que eu distribuía leite para a cooperativa do estado do Goiás, foi vendido tudo o que eu tinha, as minhas empresas davam lucro de dois milhões de dólares por mês, eu prestava serviço a alguns órgãos públicos, eu dava manutenção de ar-condicionado, limpeza, eu tinha uma construtora, era muito dinheiro, eu aceitei Jesus no hospital, fiquei com a roupa do corpo, virei mendigo, passei a morar debaixo do viaduto, todos se afastaram dos amigos, a família, eu passei um ano e oito meses mendigando, comendo resto de lixo nos depósitos de lixo de Brasília, foi uma situação difícil, eu larguei tudo o que tinha para servir ao Senhor, eu cobrava muito alto para fazer um ritual, muito dinheiro no bolso, muita coisa boa, conheci esse mundo todo, e hoje eu vivo só para Jesus pela fé, quando a irmã entrou em contato comigo, através do irmão Janito, Deus usou também o irmão Janito, porque o diabo entrou aí no computador, e divulgou que eu tinha morrido, eu fiquei dois anos sem ter uma igreja, para dar um testemunho, para pregar, vivendo pela fé, para manter meus filhos, e se manter, aí Deus usou esse rapaz aqui, ele abriu um site para mim, e a irmã, entrou em contato, para me convidar aqui, junto com o noivo dela, e perguntou, pastor, como faz para trazê-lo, para dar um testemunho do nosso ministério, eu pedi a despesa, a passagem de ida e de volta, de Sumaré para cá, ou combustível, que o irmão vinha trazer a esposa, para louvar, muita gente veria o carro dele, vocês vão ver uma BMW branca, ela é alta assim, da Fiat, cheia de óleo, que ele carrega o motor, um fiorino, bate com o seu coração do ladrão, eu cheguei com dor de cabeça, quase que eu não falo aqui, bicho pula, não, quem andava de Ferrari, limousine, para andar de Fiat, duro, tem que ter um são, tem que estar alicerçado na rocha, senão não aguentam, e ele, e o pastor conversando com a irmã, que me convidou, eu pedi a igreja, que levantasse uma oferta de amor, não cobro, eu trouxe o meu material, para vender, está ali fora, o meu CD, está o CD da irmã, o irmão Natalino, está fazendo essa gravação, eu fiz outra gravação dessa, está chegando lá, de Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso, eu falei coisa, que eu não falei aqui, e aqui eu falei coisa, que eu falei, eu vou entregar, para fazer, uma montagem, vai ficar melhor, do que o que eu já falei, o que está aqui, eu junto a outras coisas, e ao sair daqui, interceda pela minha vida, vocês gostaram, quer que eu volte, para dar um testemunho completo, sim ou não? É com o chefão lá, com o patrão, queridos, agora nós vamos orar, eu vou precisar, do telecadista, para trabalhar, cadê ele? Eu gosto de, de orar, com fundo musical, ou com um som, por quê? O diabo não gosta, do louvor, nem da oração, então, já que ele não gosta, do louvor, e nem da oração, eu vou juntar tudo, para fazer raiva, para ele, amém? Pastor, eu vou precisar, dos obreiros, que a oração, é de libertação, acontece, manifestações, eu não estou dizendo, que você vai manifestar, mas eu faço, oração de libertação, é para invocar, o capeta mesmo, entendeu? Para nós arrepiar, para o inferno hoje, em nome de Jesus, está bom, essa altura aí, está bom, esse toque está bom, viu? Eu vou fazer, duas orações em sequência, vai ser rápido, a primeira, você não vai orar, fique em pé, em nome de Jesus, eu vou orar, sozinho, você vai soltar, os braços, não cruzem os braços, vai fechar os olhos, abrir o coração, e pensar no problema, da tua casa, pastor, lá em casa, está ótimo, é comigo, pensa em você, pastor, eu estou, olha, eu estou bem, mais, tem um problema sério, com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra, é um problema sério, só quem vai ficar, com os olhos abertos, são os obreiros, e eu gostaria de pedir, os obreiros, que ficassem circulando, observando, se vier alguém, balançar e tremer, já põe a mão na cabeça, tá? Obreiros, por favor, os obreiros, comecem a trabalhar, porque, quando Deus colocou nós como obreiros, é para trabalhar, solta os braços, fecha os olhos, irmão, abre o coração e não ore, quando Deus diz, vamos orar junto comigo, senhora, os obreiros, começam a circular e trabalhar, solta os braços, fecha os olhos, altíssimo, e soberano Deus, ah papai, em nome do teu filho, amado Senhor Jesus Cristo, chegou a hora papai, da vitória, chegou a hora, de dizer, aquele maldito demônio papai, que não deixa essa pessoa prosperar, demônio, você que recebeu o nome dessa pessoa, na cascata, na cachoeira, no centro de Macumba, na beira do mar, no portão do cemitério, você que recebeu a oferenda de frango, de champanhe, de charuto, de vela vermelha, é você o tiriri, o capa preta, é o exu da miséria, é o exu da derrota, é o tranca rua, manifesta capeta, agora, onde você estiver encubado, alojado, nesta vida, nesta alma, nesse coração, na casa dela, dá teu grito de derrota, pode cair, pode manifestar agora, vai queimando Jesus, começa a queimar, manda fogo lá de cima, que eu quero ver papai, a derrota do maldito, eu quero ver a vitória do teu povo, fecha os olhos irmão, isso meu pai, papai tem pessoa que não consegue dormir, ver vulto, ouve voz, tem insônia, dor de cabeça constante, bico de papagaio, reumatizo, dor de coluna, é você o preto velho, Joaquim de agora, é o preto velho, Maria Koga, é você demônio, manifesta, solta essa vida agora, eu estou te dando uma ordem, da autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, e isso papai, começa a queimar, começa a manifestar o poder, olha aí Jová, tem casamento destruído, aqui dentro, onde o relacionamento, está dando mais certo, onde o marido, está dormindo em cama separada, onde o marido, não se encontra, mais dentro de casa, porque a tua pomba gira, a pomba gira Padilha, a pomba gira Sete Saia, a pomba gira Mulambo, a pomba gira Cigana, a pomba gira Rainha, manifesta coisa ruim, manifesta demônio, dá teu grito de derrota, ah papai, começa a queimar, começa a mandar fogo, lá de cima, começa a arrancar, esse espírito maldito, do inferno, que está incubado, demônio, você que vem nessa pessoa, e quando ela entrou aqui, na casa do Senhor, você ficou lá fora, com medo da oração, entra aí demônio, para tu ser envergonhado, o elezinho, vai, o ele que perturbe essa criança, dá teu grito de derrota, agora, em nome de Jesus, vai queimando papai, começa a queimar, irmão, continue com os olhos fechados, levanta as duas mãos para cima, levanta as suas mãos para cima, fecha os olhos, abra sua boca e ore, fale com Deus, da forma que você sabe orar, ah papai, senão, olha aí, essas mãos erguidas para os céus, papai, em cada mão, derrama a gota do teu sangue, Jeová, o teu sangue tem poder, o teu sangue restaura, papai, ao tocar, no nosso corpo, ele purifica, isso, papai, nessa noite, o Senhor vai derramar, sobre essa pessoa, o dor do amor, o dor do perdão, meu pai, porque o Senhor, tem observado, meu pai, porque se eu falar a língua dos homens e dos lãs, se não tiver amor, nada disso adianta, eu posso profetizar, eu posso dar meu corpo para ser queimado, eu posso, papai, até vender os bens materiais, para distribuir com os fó, mas se não tiver amor, nada disso adianta, porque tu amou o mundo de tal maneira, que deu teu filho de jeito, para aquele que nele crê, que não pereça, mas que tenha a vida eterna, o amor restaura o casamento, o amor renova a amizade, olha aí Jesus, eu já vejo a pessoa derramando lágrimas, são lágrimas, papai, que Satanás, o diabo, enraizou no coração dessa pessoa, para que ela não pudesse amar, e perdoar o próximo, mas nessa noite, essas lágrimas, está sendo colhida, o Senhor está colhendo essas lágrimas, e está descendo sobre ti, a unção do amor, está descendo sobre ti, a felicidade, a unção da Pai, o direito de amar e perdoar, receba, Senhor Jeová Rafa, é o Senhor que cura, o Senhor que sara, começa a curar, papai, essa alma ferida, começa a curar, esse coração cheio de mágoa, de ódio, começa a arrancar, papai, enche esse vaso Jeová, coloca as duas mãos sobre a cabeça, irmão, coloca as mãos sobre a cabeça, quando eu disser, saia, Jó com bastante força, olha aí papai, agora essas mãos, representam as tuas mãos, e nela tem o sangue do cordeiro, e se nesse corpo, tiver incubado, alojado, um demônio, uma enfermidade, uma maldição, uma palavra perdida, de ódio, ele não vai resistir, porque o sangue de Jesus tem poder, isso, derrama agora o bálsamo santo, papai, derrama a visita o íntimo, o intelecto mais profundo, e nessa noite, a miséria, a derrota, a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, isso, o desemprego, a maldição, a guerra, a contenda, a heresia, o disse e me disse, toda a legião de orixá, todos os demônios do inferno, agora, 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 em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, saia, aplaudo o senhor, meus irmãos, amém, podeis assentar, pode sentar, queridos, eu quero conhecer os irmãos, que congregam aqui, nesse ministério, na Batista, levanta a mão, vocês que são membros daqui, amém, você que é membro, do outro ministério, veio nos visitar, eu estava aqui no culto, tem algumas pessoas, bastante pessoas, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Jesus te ama, e nós te amamos também, de todo o coração, agora, eu quero conhecer meus irmãos, não evangélicos, católicos, espíritas, ateu, ateu, por quê? Você chegou numa decepção, tão grande, que não crê mais em nada, não acredita, tem alguém no nosso meio, que não é evangélico, não importa, a sua denominação religiosa, não importa, você seja católico, ou não seja, tem pessoas não evangélicas, pessoas não crentes, vamos dizer assim, tem duas pessoas aqui, três, tem uma senhora lá atrás, tem algumas pessoas, pastor, por que você pergunta? Porque para as pessoas, que não servem evangélicas, eu trago sempre um presente, presente bom, porque eu recebi bastante presente, eu recebi perfume francês, sapatos importados, roupas, muita coisa, e acabou, eu fui usando, 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 aquele frasco, foi esvaziando, e não tinha como repor, mas o presente, que eu trouxe para você, é um vaso, mas esse vaso, sempre está se transbordando, de óleo, de alegria, de felicidade, porque quando nós estamos, numa situação boa lá em cima, o qual eu estava, eu estava rodeado, de familiares, apareceu parente, que eu nem sabia que existia, de amigos, entre aspas, para comer do meu churrasco, beber do meu uísque, passear nos meus, belos carros, entre aspas, mas na hora que eu caí, nessa jetta, todos se afastaram, talvez você se encontre, numa situação igual a minha, ou pior, onde as pessoas, se afastaram de você, as satanás, induz você ao espiritismo, não é fraco, vai na mesa branca, mentira, ali é mesa preta, mesa branca é essa daqui, você vai, quando chega lá, aquele médium vidente, não, não, o seu próprio mesmo é muito sério, vai na Umbanda, um manda passa para a Kibanda, para o Candomblé, vai se infiltrando, você vai no jogador de buso, vai no jogador de baralho, jogador de carta de tarot, e sua vinda de uma pior, aí você não encontra a solução, você faz promessa, não encontra a solução, e tua vida sendo derrotada, aí o diabo vai e diz, se mata, que não tem jeito, morre, é mentira, tem sim, Atos 16, 31, crê, no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa, amém, nós já vamos terminar, quantos abraços e beijos, você recebeu, porque você estava, com uma boa roupa, com um bom perfume, e hoje, você tinha uma posição social, dentro da sociedade, você tem recebido, esses abraços, esses carinhos, que você tinha no passado, como eu tinha no passado, não, mas hoje, eu recebo, esse carinho, esse afeto, porque na hora, que eu cheguei na sarjeta, na hora, que eu fiquei, jogado, debaixo de um viaduto, uma mão, estendeu para mim, uma amiga, e disse, vinde a mim, tu está tão cansado, e sobrecarregado, eu falei, quem é você, para me chamar, ele disse, eu sou aquele, que te salvei do inferno, que tirei da maldição, eu sou o senhor, dos exércitos, eu disse para ele, mas eu matei, eu matei, 40 pessoas a bala, eu sacrifiquei, 22 crianças, eu destruí minha família, eu sou um mendigo, um pobre coitado, ele disse, eu não faço a servição, de pessoa, não importa a situação, que você se encontra, eu estou te chamando, para tu ter um salvador, e um amigo fiel, na hora que a gente mais precisa, ele está contigo, com dinheiro ou sem dinheiro, bem vestido ou mal vestido, com fome ou de barriga cheia, ele está do teu lado, então eu estou te convidando, hoje a noite, não para mudar de religião, a religião não salva, a igreja católica não salva, o padre não salva, o pastor não salva, a igreja evangélica não salva, o pai de santo não salva, e não sente espírita, eu estou te convidando, para tu aceitar, o salvador, que está aqui, Jesus Cristo, como um com Deus, e salvador e amigo, na hora que você mais precisar, ele está para compartilhar, com os problemas mais difíceis, ele está do teu lado, ele não te abandona, como ele tem feito comigo, ele tem estado 24 horas, na hora que, nas madrugadas, eu estou de joelho lá, eu começo a chorar, e falar com o Senhor, ao Senhor, vem e conforta o meu coração, mas, quando eu estava do lado de lá, quando o negócio apertava, eu ia buscar refúgio num bar, enchia a cara, desculpa a expressão de bebida, enchia o corpo de droga, e quando eu chegava em casa, continuava o vazio, mas hoje não há vazio, se preencheu, eu gostaria de convidar você, para aceitá-lo, o Senhor Jesus, como um com Deus e Salvador, quem gostaria de aceitar-lo? Levante a mão, vem aqui na frente, você que levantou a mão, vem aqui na frente, vem aqui na frente, outra pessoa para Jesus, tem? Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Como é seu nome? Ana, Ana, dá uma olhadinha para esse pessoal, ótimo, dá uma olhadinha para a fisionomia da Ana, pode virar para cá Ana, porque eu pedi, para mostrar, a fisionomia dela, através da fisionomia, a gente tem os problemas, que surgem, na vida da pessoa, e só quem pode mudar, essa tristeza do coração dela, sabe quem é? É o Senhor Jesus, e vai mudar, vocês vão ver a transformação, na vida dessa mulher, esse é o Deus que eu sinto, que restaura, o diabo está furioso, porque a estrombeta levantou no céu, o Senhor está trazendo, Ele vai trazer mais, aqui tem mais, para ser salvo, para aceitar a Jesus, como um com Deus e Salvador, porque esse Deus é fiel, aleluia, Jeová, não deixa o diabo, prender essa pessoa aí não, talvez você já bateu, em tantas portas, não bata nessa porta, que é a porta de Jesus Cristo, Ele é a porta, você já andou, em tantos caminhos tortuosos, e não levou a nada, a só decepções, então ande no caminho, no caminho de Jesus, você já teve uma vida, tão regalada, mas com muito dinheiro, e muita maldição, então venha para uma vida boa, Jesus é o caminho, a verdade, é o que está, é o que está, Eu vou falar de uma prova Tantas lutas que um dia padecei Pois quando Deus escolhe o homem Para este mundo falar O inimigo se levanta Para você parar Mas Deus reflete com seu Espírito O povo tem Oh, aleluia! E da mesma maneira Não sabemos como pedir Nas nossas fraquezas Ele intercede por nós Quando curvamos de joelho O grito preso na garganta Ele intercede por nós Oh, gemido e deprimido Porque a mim tenho por certo Que as aflições deste tempo Não são para comparar com a glória Que o presente nos há de ser revelada Mas se esperarmos o que não vemos Com paciência o esperamos Foi essa mensagem Que Deus ali me entregou Em uma madrugada Quando eu estava a clamar Me visitou, me consolou Por isso eu vou cantar Mas Deus reflete com seu Espírito E o Senhor reflete com seu Espírito E o Senhor reflete com seu Espírito Oh, aleluia! E da mesma maneira Não sabemos como pedir Nas nossas fraquezas Ele intercede por nós Quando curvamos de joelho O grito preso na garganta Ele intercede por nós Oh, gemido e deprimido Amém Amém. Amém.